Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos a mais uma dica do Vai Cair no Enem. O assunto de hoje é a função do segundo grau. Quais são os zeros da função do segundo grau? Está aqui, pessoal. A função é essa daqui. O primeiro passo é você separar o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 24. Vamos fazer através da soma e produto. A soma é sempre o oposto do B. Então, se o B é menos 2, a soma é 2. O produto é sempre igual ao C. Então, é menos 24. Aí você tem que encontrar dois números que multiplicados de menos 24 e somados de 2. No caso aqui, seria o 6 e o menos 4. Beleza? Essa é a nossa dica para achar os zeros da função. Beleza? Em algum lugar aqui embaixo tem um link do Vai Cair no Enem para você receber conteúdos gratuitos. Beleza? Dá uma olhadinha aqui embaixo. Valeu, pessoal. Um abraço.